Ei gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou continuar falando sobre os parques da Disney e o parque de hoje é o Epcot Se você ainda não viu o vídeo sobre o Magic Kingdom ou os outros vídeos de planejamento de viagem para Orlando eu vou deixar tudinho linkado para vocês aqui no box de descrição depois confere lá Antes de começar a falar sobre o Epcot como já é de prática, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal deixarem seu joinha nesse vídeo e em todos os outros que vocês assistirem assinar o sininho de notificações para vocês ficarem ligadinhos em todos os conteúdos que eu vou liberando aqui no canal e me sigam lá também nas minhas redes sociais para aumentar essa interação entre a gente Gente, o nome Epcot é uma sigla para Experimental Prototype Community of Tomorrow que é algo como protótipo experimental da comunidade do amanhã esse protótipo foi idealizado pelo Walt Disney e era para ser realmente uma comunidade que era o que ele queria construir em Orlando mas ele não conseguiu concretizar esse objetivo antes da sua morte então, para homenagear o Walt Disney os Imagineers da Disney resolveram fazer um novo parque após o Magic Kingdom e nesse parque eles focaram em dois conceitos que o Walt Disney sonhava para essa comunidade que era que ela fosse uma comunidade focada em tecnologia e uma comunidade que integrasse várias culturas e é por isso que o Epcot é dividido em duas áreas a área Future World que representa a parte tecnológica e a área World Showcase onde ficam os pavilhões dos países que representa essa integração cultural o símbolo desse parque é a Spaceship Earth que é uma esfera geodésica e que popularmente é chamada de bola do Epcot então, como saber se você deve incluir esse parque no seu roteiro? na minha opinião, em relação às atuações, o Epcot agrada muito quem gosta de simuladores porque ele tem três dos melhores simuladores de Orlando, na minha opinião ele agrada muito também quem gosta de conhecer novos países e novas culturas por causa da área dos pavilhões e para as crianças, ele agrada aquelas que gostam do Nemo porque tem algumas atrações desse filme e também agrada as crianças e as que não são tão crianças assim que amam as princesas porque nesse parque você consegue encontrar várias das princesas clássicas da Disney e agrada também principalmente quem gosta de Frozen porque é só nesse parque que você consegue encontrar a Anna e a Elsa para fotos e além disso ele tem uma atração inteiramente dedicada ao filme Frozen então, sem mais delongas vamos começar a falar sobre as atrações e os personagens desse parque vai aparecer para vocês aí em algum lugar o mapa do Epcot e a parte que está acima da lagoa é o Future Road que é a parte que tem mais atrações e a parte que está abaixo da lagoa é o World Showcase que é onde ficam os pavilhões dos países começando pela Future World ela é dividida em vários prédios que também são chamados de pavilhões e ela tem as seguintes atrações a primeira atração é a Space Chief Earth que é uma atração que fica dentro da esfera símbolo do parque e essa atração é um carrinho que vai passando por essa esfera mostrando vários cenários da humanidade desde a Idade da Pedra até a Era Digital essa é uma atração para todas as idades e agrada bastante tanto é que ela é uma das mais populares do parque eu acho que você só não deve ir mesmo se você estiver bem sem tempo e tiver que priorizar outras atrações a próxima atração é a Mission Space essa atração é um simulador de viagem de foguete pelo espaço ela é dividida em duas possibilidades a laranja e a verde a laranja é a mais intensa e algumas pessoas acabam passando mal depois que vão nela ela simula uma viagem de foguete até Marte e além da simulação em 3D ela também tem uma simulação de gravidade zero que é o que faz muitas pessoas passarem mal já a parte verde é uma parte menos intensa porque ela não possui essa simulação de gravidade zero e a história dela é um voo de foguete ao redor da órbita da Terra se você é uma pessoa que passa mal facilmente em brinquedos é melhor você ir pelo menos na parte verde mas de qualquer forma em relação as duas possibilidades dessa atração se você for uma pessoa que fica claustrofóbica facilmente eu não indico que você vá nessa atração porque a cabine aonde você fica sentado é uma cabine fechada que realmente simula a cabine de um foguete e por isso as cadeirinhas são muito apertadas o ambiente é bem fechado é bem apertadinho então para quem tem esse problema de claustrofobia pode ser bem desconfortável no mais se você não passa mal e não tem claustrofobia e principalmente se você gosta de simuladores eu acho que você vai gostar muito dessa atração da mesma forma como eu gostei outra atração que existe nesse parque é o Test Track que também é um simulador só que esse não é 3D ele é um simulador no qual durante a fila da atração você projeta um carro de corrida fictício e aí depois durante a atração são feitos vários testes nesse carro é como se fosse um teste drive e os testes são de potência, eficiência, responsividade e capacidade aí no final eles falam qual foi o carrinho vencedor essa atração é muito legal para quem gosta de velocidade e adrenalina só que ela tem restrição de altura de 102 cm então os pequenininhos não podem ir mas uma atração que os pequenininhos podem e devem ir é o The Seas with Nemo and Friends essa atração é mais uma daquelas de carrinho que vão passando pelos cenários e contando a historinha do filme é muito bonitinho tem até umas musiquinhas diferentes que no filme não tem agrada muito as crianças mas também agrada aqueles adultos que como eu adoram os filmes da Disney dessa forma acho que você só não deve ir nessa atração se você estiver só em adultos e com pouco tempo outra atração com a temática do Nemo é a Turtle Talk with Crush que é uma atração interativa bem engraçadinha com a tartaruga do Procurando Nemo é uma atração bem voltada para crianças mesmo é bem como um bate papo com piadas engraçadinho só que as crianças só vão conseguir aproveitar se elas conseguirem entender bem o inglês então se você não estiver com crianças e não entender inglês ou se as suas crianças não entenderem inglês talvez não seja bom ir nessa atração a próxima atração é o Soaring que é um simulador de voo de Azadeira que vai passando por vários pontos turísticos ao redor do mundo e todos que vão nessa atração saem dizendo que ela é uma das melhores atrações de Orlando então se você tem mais de 102 cm de altura que é a restrição dessa atração só vá mas uma atração que fica próxima ao Soaring é a Living With The Land nessa atração você vai num barquinho passando pelos bastidores do Epcot aonde existe uma área da Disney em que ela cultiva várias plantas e vários fundos no mar com alta tecnologia esses alimentos são utilizados até em alguns restaurantes do complexo Disney e no próprio Epcot e eu sei que não é uma atração que agrada muitas pessoas muitos não gostam de ficar vendo plantas e animais só que eu acho uma atração super legal então se você tiver tempo e gosta dessa coisa de tecnologia aliada ao meio ambiente acho que você vai gostar bastante dessa atração também outra atração nessa temática de meio ambiente é The Circle of Life essa atração é um filme com Timon e Pumba aonde eles falam sobre conservação do meio ambiente é bem voltada para crianças só que é uma atração longa que demora 20 minutos então saiba bem se as crianças do seu grupo vão se interessar por esse tema durante esse tempo todo o que eu acho para falar a verdade bem difícil porque é difícil você manter crianças concentradas num filme enquanto existe todo um parque que elas estão loucas para aproveitar mais uma atração voltada para os pequenos é a Journey into Imagination with Figment em que a estrela da atração é o Figment que é um dragão roxo que é um dos símbolos do Epcot nessa atração você vai passando por vários cenários aonde o Figment ensina você a usar os seus cinco sentidos para desenvolver a sua imaginação ela é bem voltada para crianças mesmo e no final dessa atração tem um playground interativo da onde eu quero ver você conseguir tirar suas crianças depois a última atração dessa área é a Disney & Pixar Short Film Festival que é apenas um cinema 3D aonde passam três curtas da Pixar e os curtas que estão em cartaz vão mudando ao longo do tempo eu acho que essa atração só vale a pena se você tiver bastante tempo sobrando mesmo porque esses curtas não são curtas e médicos você consegue achar eles facilmente na internet para assistir então para que perder tempo no parque com isso né? em relação aos personagens nessa área existe o Character Spot que é um prédio onde você pode ter três experiências diferentes com personagens uma delas é um encontro com a alegria e tristeza do filme Divertidamente a outra é um encontro com o Baymax do filme Big Hero 6 e na terceira você consegue encontrar o Mickey, a Minnie e o Pateta em uma fila só isso mesmo, três personagens em uma fila só é a melhor oportunidade para você tirar foto com esses personagens clássicos da Disney além desses personagens do Character Spot você também consegue encontrar a Margarida e o Pluto nessa área do parque partindo para o World Showcase você vai encontrar 11 pavilhões cada um tematizado com um país diferente grande parte da diversão desses pavilhões fica a cargo das lojinhas e dos restaurantes que cada um deles tem porém como nesse vídeo eu estou falando só sobre atrações e personagens eu vou falar só sobre essa parte dos pavilhões mas lembrem-se que tem muito entretenimento além disso lá você pode começar a percorrer os pavilhões pelo Pavilhão do México ou pelo Pavilhão do Canadá mas eu vou começar falando pelo México grande parte do Pavilhão do México é numa área fechada e nessa área você encontra a atração The Grand Fiesta Tour que é um passeio de barquinho com o tema dos três cabaleiros que são o Donald, o Panchito e o Zé Carioca essa atração é super rapidinha as filas dela são muito pequenas porque muitas pessoas nem sabem que essa atração existe mas ela é muito divertida então acho que vale muito a pena você ir além dessa atração nesse pavilhão você encontra o Donald vestido de mexicano com um sombreiro para tirar fotos o próximo pavilhão que é o da Noruega é o pavilhão mais movimentado atualmente porque é nele que fica a atração Frozen Ever After que é uma atração inteiramente dedicada ao filme Frozen ela não é nada demais é mais uma atração daquelas de barquinhos que vão passando pelos cenários do filme com musiquinhas mas como Frozen é a sensação do momento essa atração também é bem popular além disso nesse pavilhão você encontra Ana e Elsa para tirar fotos então imagina só a concorrência partindo para o próximo pavilhão que é o da China lá você encontra como atração o filme Reflections of China que é um filme em 360 graus que vai falando sobre vários aspectos do país e esse filme dura cerca de 14 minutos tanto esse filme da China como o de outros pavilhões não são imperdíveis mas se você tiver um tempo sobrando é uma coisa legal para você fazer nos pavilhões nesse pavilhão também você encontra a Mulan para fotos no pavilhão da Alemanha que é o seguinte você não encontra nenhuma atração mas lá você pode encontrar a Branca de Neve próxima ao Poço que é característica do filme dela no pavilhão da Itália atualmente não existe nenhuma atração e nem personagem então a gente vai seguir direto para o pavilhão dos Estados Unidos onde você encontra a atração The American Adventure essa atração é um show com bonecos animatrônicos contando a história do país só que ela dura 30 minutos então pense bem se você quer gastar 30 minutos do seu tempo de parque ali o pavilhão do Japão também não possui personagens e atrações então a gente vai pular para o pavilhão do Marrocos onde você pode encontrar a Jasmine do filme Aladdin para tirar fotos e autógrafos no pavilhão da França existe como atração o filme Impressions de France e esse filme é mais um daqueles sobre o país e esse tem duração de 20 minutos nesse pavilhão você encontra a Bela do filme A Bela e a Fera e a Aurora que é a Bela Adormecida para fotos no pavilhão do Reino Unido onde você encontra Alice do Alice no País das Maravilhas e para finalizar no pavilhão do Canadá existe como atração o filme O Canada e ele também é um filme em 360 graus com 14 minutos de duração falando sobre a história do país Pessoal essas foram as atrações e personagens que você pode encontrar no Epcot eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês quiserem saber mais sobre alguma atração ou outra coisa desse parque deixe aí nos comentários que eu ajudo vocês e até a próxima Tchau 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 Tchau